Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 22 de agosto, 3 horas da manhã, vou até mostrar pra vocês. Já tô aqui no aeroporto, no terminal 1. E finalmente tá começando a minha viagem pra Suécia. Nossa, gente, que alegria, eu tô muito, muito feliz. Tô me sentindo realizado mesmo, sabe? Já tô aqui com as minhas pequenas malinhas, minhas malinhas pequenas e eu tô muito feliz, muito realizado. O maridinho tá ali, fala um oi, maridinho. Oi. E aí? Estou aqui embarcando para Copenhagen, acabei de despachar a minha mala, a minha mala mais pesada, né, no caso. Agora só tô aqui com a minha malinha mesmo de mão, que vai comigo dentro do avião. E é isso. E é isso, minha viagem tá começando. Que alegria. Vou deixar aqui e a gente se vê daqui a pouco. E a nossa viagem está começando. O Berlim está aqui toda trabalhada na mala. Ana Carla está ali, dando trabalho para o grupo. Nos atrasando. A atrasada. A complicada. Super doida. Tudo pronto, o grupinho está formado. E agora a gente vai embarcar. A Ana tá ali despedindo do boy dela. Que é a pior parte, né? É a despedida e eu sofri muito para despedir do Diego. E a viagem está acontecendo. E a gente está embarcando. O grupinho está formado. A gente está embarcando. A gente está embarcando. Já passamos pelo raio-x. Agora a gente está nos dirigindo ao portão S. Meu Deus, que alegria. Estou muito feliz, muito emocionado. Muito grato a Deus por toda a oportunidade que ele está me dando. E é isso. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês acreditam que não tem? O Dutch Free está tudo fechado. Eu ainda estou meio chocado com isso. Queria comprar uns produtinhos. E nem vou conseguir. Acabei de descobrir que o Dutch Free vai abrir. Abriu o Dutch Free. Graças a Deus. Vou dar uma olhadinha nas coisas lá. Olá, bom dia. Posso entrar? Ah, ok. Gente, saí do Dutch Free sem comprar nada. Porque, primeiro que eu não tive assistência. Segundo que eu não achei o produtinho que eu precisava. Então, não comprei absolutamente nada. Vou ver se eu compro lá na Suécia. As coisas que eu preciso e que estão faltando para mim. E agora vou encontrar com o meu grupo. E comer alguma coisinha que eu estou com fome. Nosso grupo já está completo. Já temos o portão de embarque. E agora é part 2. Nem acredito que está acontecendo. E ela ainda vira para vocês. Fala um oizinho, Cris. Oi, oi. Essa é a Cris. Posso filmar você, João? Esse é o João. Teleperformance está me pagando, gente. Para eu registrar tudo. Mentira, não está não. Está acontecendo. Estamos embarcando daqui a pouquinho. Ai, que emoção. O dia está amanhecendo já. O dia está amanhecendo já. Nosso grupo está aqui. Acho que esse será o nosso avião. Vamos embarcar. Bora, grupo. Ai, estamos embarcando. Que delícia. Desculpa, estou ganhando da CP. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu fui o último a entrar. Olá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e com a Val, que é uma brasileira que mora na Suécia já há nove anos o Benjamin é sueco a gente tá conversando horrores em sueco, eu vou tentar gravar um pouquinho da gente conversando em sueco mas não sei se eu vou conseguir porque o Benjamin é um pouquinho tímido mas O que é um pouquinho? O que é um pouquinho? O que é um pouquinho? O que é outro? Estamos chegando em Copenhague, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.